Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Hoje vamos falar como é que uma empresa sobrevive 68 anos, o que está fazendo hoje e o que espera para o futuro. É a Arquiplan. Veio aqui um dos diretores da empresa, que é o Marcelo Ginsberg. Marcelo, muito bem-vindo. Bem-vindo, bom dia, Cardo. Tudo bem com você? Tudo em ordem. Legal. Como vocês sabem, eu sou o Ricardo Reis, estruturo negócios e fundos imobiliários, inclusive trazendo capital se for necessidade, desenvolvendo ou concebendo o negócio. Temos aqui o curso Lucre com Imóveis no infomani.com.br, também tem o e-book gratuito, tem o Construcast e sou coordenador do IBMEC no curso de Real Estate. Hoje a ideia é essa, falar um pouco, uma empresa tão tradicional já, como é que conseguiu sobreviver 68 anos no mercado imobiliário, que é de tantos ciclos, poucas empresas conseguem sobreviver tanto tempo e como que faz para ter essa longevidade. Então, Marcelo, muito bem-vindo aí. Conte um pouquinho aí quem é você na empresa, como que foi a história da Arquiplan? Bom, meu nome é Marcelo Ginsberg, eu sou engenheiro de formação, também fiz MBA pós-graduado no INSPER, no IBMEC. Sim, claro, o IBMEC é muito bom. Isso. E comecei a trabalhar, trabalhei em outras empresas, até vim trabalhar na Arquiplan, que era uma empresa familiar do meu avô. Comecei a trabalhar na Gafisa, trabalhei um tempo na Gafisa, tem meu sócio que é meu irmão, que trabalhou também um tempo na Mac. O Alan, né? Isso, isso. É, duas grandes escolas, tanto a Gafisa quanto a Mac. Quanto a Mac, sim, sim. São bons aprendizados. Sim. A gente sabe que hoje grandes profissionais vieram dessa empresa. É, você vê, vai falando com as pessoas das empresas, sempre tem alguém que saiu da Gafisa, né? Isso. Da Mac. Tá gomigamente, isso. Sim. E entramos na Arquiplan, que era uma empresa familiar, era do meu avô, então pulou uma geração. Certo. E quando a gente entrou na Arquiplan, assim, era um método de construção antigo, era aquele método que, assim, sempre meu avô, isso ele passou pra gente do conservadorismo, do pé no chão, do laço. E é isso, essa bagagem que a gente vem trazendo até hoje. E isso é importante, assim, passar pro pessoal. É a tradição mesmo. A tradição. Só que a gente tentou inovar, tentou trazer coisa nova. E assim, quando a gente entrou na Arquiplan, era uma empresa bem pequena e fomos crescendo, crescendo, crescendo. Ano passado, a gente colocou no mercado 400 milhões de VGV. Poxa vida, já é um valor expressivo, né? É, que é uma coisa... É, uma coisa dívida. E aí, a Arquiplan tem uma história longa, tradicional, que o teu avô trouxe, e vocês estão trazendo também, que é a classe média e classe alta. Padrão médio e padrão alto. É esse que, vamos dizer, que era o core business, o principal negócio da empresa. E continua ainda sendo isso, né? Sim. A gente sempre foi bem focado, segmentado. Então, a gente sempre sabia o que queria. A gente nunca foi aventureiro. E a gente sempre era bem focado no padrão médio e médio alto. Então, o que a gente fazia e faz até hoje? Procura terrenos em boas localizações. Em São Paulo, só. São Paulo. Nem saio daqui. É engraçado, que normalmente quando a gente faz pesquisa do comprador, do consumidor, o sujeito que comprou nosso apartamento, a gente pergunta, o que que você mais gostou? E assim, indiscutivelmente, sempre é a localização. É mesmo. Depois eles falam, a tradição da empresa, a qualidade, mas assim, sempre começa para a localização. Então, isso, para a gente foi claro, e isso é importante até passar para os investidores, que assim, a gente acha que o mercado imobiliário, o grande diferencial é a localização. Até porque você sai de um risco, que é o risco de liquidez. Quando teve a crise, caiu o mercado, você pega um apartamento na Faria Lima, um conjunto comercial na Faria Lima, sempre teve liquidez. Sempre vende mais rápido do que outro que estava afastado. Não, nunca teve problema de não vender. Você pode ter discutido o preço, desconto, mas a venda sempre vai ter. Pô, então, olha, falou muito bem, Marcelo, porque no negócio imobiliário, a máxima que popular todo mundo conhece, não só no Brasil, no mundo inteiro, é localização, localização, localização. E vocês, nas pesquisas que fazem, identificaram isso no teu cliente, que vende vocês em sabendo escolher. Como que escolhe uma boa localização? O que que é uma boa localização? Então, normalmente, uma boa localização é uma região altamente adensada. Daí, por exemplo, falando no médio e alto padrão, a gente gosta muito de ver a vizinhança, como que é a vizinhança, como que é a rua. Por exemplo, é engraçado que São Paulo, São Paulo que é nosso foco, eu falo, tem que conhecer muito bem o mercado imobiliário de São Paulo, porque uma quadra já muda totalmente, muda totalmente. Por exemplo, eu moro em Genópolis, tem uma quadra que você vai lá, está vendendo a 15 mil, você passa a Lameda Barros e já vende por 12 mil e você passa o Minhocão e já cai para 9 mil. Então, assim, é muito importante conhecer o mercado que a gente está, principalmente São Paulo, que o mercado, assim, ele é muito peculiar. Mas sabe o que você falou? Uma coisa importante, Marcelo, porque é verdade isso. Não só em São Paulo, qualquer cidade do mundo que você vai tem essas peculiaridades. Em São Francisco, você está numa rua, atravessa a rua, cai outra situação, Miami, Nova York, na Europa também. Então, o mercado imobiliário é local, além de ser a localização, é muito local. E se conhecer bem isso é muito importante. Então, ótimas dicas tuas. Aí, você lançou quase 500, 400 milhões ano passado, dois terços disso foram padrão médio e padrão alto. E outro um terço foi Minha Casa Minha Vida, que vamos falar daqui a pouquinho dessa Minha Casa Minha Vida. Mas um ponto forte de vocês é a construção, que é o que teu irmão toca lá. Isso. E eu vi que vocês têm muitas certificações. Vocês têm 9001, tem a 14001, tem outras certificações. Como que você vê isso? Qual é a importância de estar certificando para isso? Então, a gente foi buscar a certificação pelo seguinte. A gente sempre quis uma padronização. Então, para a gente, o importante é a padronização. Quem comprar um empreendimento Arquiplan, saber que ele está comprando um empreendimento Arquiplan e não está comprando empreendimento. Ah, esse empreendimento aqui foi bom, o outro foi ruim. Não. Ele está comprando um empreendimento padronizado. Então, assim, a gente procura, nos pequenos detalhes, conseguir ter grandes ganhos. Então, a gente acha que é assim. Por exemplo, você vai conseguir os grandes ganhos, por exemplo, na hora que você for comprar uma porta, a porta for bem feita, for bem feita a esquadria. Então, a soma de tudo isso que vai dar nosso padrão de qualidade, que vai dar o diferencial da nossa empresa para as outras empresas. Então, hoje, se alguém perguntar para mim, putz, qual que é o diferencial da Arquiplan? Eu acho que o diferencial da Arquiplan é, assim, a qualidade. O que é a qualidade? A gente está preocupado com tudo. Com qualquer detalhe da construção, a gente está preocupado. A localização e a preocupação de dar para o nosso cliente, assim, uma qualidade de vida. O que é uma qualidade de vida? Por exemplo, agora está na moda, ah, fazer apartamento de 5 metros quadrados. Eu não vou fazer apartamento de 5 metros quadrados, porque eu acho que é impossível morar num apartamento de 5 metros quadrados. Então, óbvio que a gente faz apartamento para ganhar dinheiro, para rentabilizar os investidores, mas a gente está preocupado com o consumidor final e é um ciclo, porque a gente, preocupado com o consumidor final, a gente vende mais, a gente vendendo mais, a gente rentabiliza o investidor e os sócios e assim a gente vai indo. Que nem estava contando para o Ricardo, a gente lançou um empreendimento em outubro de 2019. Aqui perto, né? Isso, na Bela Sintra, nos jardins, teve briga para comprar o apartamento. Então, foi um sucesso de venda. Esse foi o pequeno ou foi o grande? Esse foi o pequeno. O de 20 metros quadrados? 24 metros quadrados. Mas por que a gente fez 24 metros quadrados? Porque a gente estava numa região central, perto dos jardins e a gente acha que o foco é esse consumidor que, assim, que ele não vai ficar permanente nesse local. É uma transição. É uma transição. Vem trabalhar em São Paulo. Vem trabalhar, vem estudar. É claro. Agora, além dos 20 metros, então, esse foi muito bom para os investidores também, né, Marcelo? Quem comprou, vendeu muito rápido lá quando lançou e hoje valorizou aí um valor significativo. Isso. A gente teve investidor que ganhou 30% em três meses. A gente não promete isso, não gosta disso, mas assim, o investidor que entrou, ele... Por quê? Porque vendeu muito bem. E por que que vendeu muito bem? A gente tinha um empreendimento, uma demanda reprimida lá, uma localização que faz tempo que não lançava e o produto, de novo, naqueles pequenos detalhes, a gente conseguiu uma excelência de produto. Pegamos um dos melhores arquitetos decoradores, era o Carlos Rossi, pegamos um paisagista também de nome, que era o Marcelo Novaes. Legal. Então, a gente tentou pegar tudo renomeado, tentou realmente fazer o diferencial. Até porque a gente acredita que até para alugar, agora com juros baixos, a gente vai conseguir... Vai retabilizar bem para o teu investidor. Uma boa retabilidade. Agora, na outra ponta, então, você fez esse de 20 metros, 25 metros quadrados quase, uma região muito boa, acertou no produto, deu tudo certo. Agora, você vai indo até esse que tem de 5 milhões de reais no apartamento. Isso. Como que é esse? A gente lançou, numa travessa da Faria Lima, um apartamento de 5 milhões de reais também, de 220 metros. Então, lá tem apartamentos que chegam até 10 milhões de reais. Tá, as coberturas. Cobertura, duplex. E, de novo, eu acho que a gente está numa região do lado da XP, do lado... Então, é uma região ícone que a gente conseguiu colocar. E está vendendo já isso? Vendeu? Está vendendo. Vendemos em torno de 40%. Na verdade, é engraçado, porque, que nem eu falei para você, Seu Paulo, cada região muda e cada cliente muda. Óbvio que é muito diferente um cliente que compra 25 metros. Sim. E aí, deixa eu perguntar sobre isso. Como é que a empresa lida com esse clientela, que uma coisa é bem vindo da outra, né? Sim, sim, sim. A gente é preparado, porque assim é totalmente diferente. Por exemplo, um cliente vai comprar um apartamento de 5 milhões, É um cliente que ele verifica mais, ele toma mais cuidado. Não que o outro não toma cuidado ou não deveria tomar cuidado. Só que é um cliente que ele já mora bem. Sim. Ele já não tem a pressa de comprar um apartamento. Por quê? Porque ele já está morando, provavelmente, num apartamento bom. Sim. E se ele demorar um pouco mais, um pouco menos... Então, o tempo de decisão dele é muito maior do que o tempo de decisão do apartamento de 25 metros. É, não é uma transição de vida. Ele vai morar muitos anos lá, vai construir a família, vai ter a sucessão lá. Muito bacana. E daí, isso tudo colocado, constroem bem, padrão médio, padrão alto. Veio essa crise ultimamente e vocês deram uma decidida e dar uma mudada de foco e pegar um pouco também dessa oportunidade do mercado da minha vida. Como que foi isso? Isso. O mercado de médio e alto padrão em São Paulo durante a crise, pega 2015, 2016, putz, caiu. Por quê? A classe média com medo de ser mandado embora, os juros altos... Assim, o número de negócios de venda de apartamento caiu muito, muito, muito. Para você imaginar, por exemplo, em 2016, a venda de apartamento foi em torno de 13, 14 mil unidades em São Paulo. Em 2019, vendeu 44 mil unidades em São Paulo. Três vezes, quatro vezes. Quatro vezes, para você imaginar que caiu. Então, a gente tinha toda uma estrutura, uma empresa. E o que a gente sabe fazer? Construir empreendimento residencial. Então, a gente verificou uma oportunidade de mercado que o Minha Casa Minha Vida estava indo bem. Então, a Arquiplan decidiu, a Rode Arquiplan decidiu, abriu uma outra empresa, que é a Arquicasa, especializada no mercado Minha Casa Minha Vida. Então, fizemos parceiros e entramos no Minha Casa Minha Vida. Qual foi o diferencial da Arquicasa, das outras empresas do Minha Casa Minha Vida? Que a gente não perdeu o nosso foco, que é construir em lugar bom. Então, a gente conseguiu viabilizar o empreendimento Minha Casa Minha Vida, na Liberdade, que está com 80% vendido. Que é o centro de São Paulo, uma região muito bacana. É o centro de São Paulo, uma região bacana. É 600 metros de dois metrôs. E o que a gente quis trazer para o nosso consumidor? A mobilidade. O que ia trazer a mobilidade? Por exemplo, quem mora em São Paulo não aguenta mais ficar duas, três horas no trânsito. E é normal aqui já ficar isso. É uma coisa tão atípica. Muita gente passa esse tempo no trânsito. Isso. E o que a gente quis fazer, Ricardo? Quis trazer, por exemplo, para a baixa renda, oportunidade de morar perto do emprego. Legal. Ou perto do metrô que chega no emprego. Ou perto do metrô que chega no emprego. Então, assim, isso a gente acha que não tem preço. Que é o que eu falo de vender também a qualidade de vida. Então, a gente conseguiu fazer o Minha Casa Minha Vida, diferente dos outros Minha Casa Minha Vida, tradicional. Por quê? A gente fez o Minha Casa Minha Vida bem localizado. Tá. E que, com toda a área de lazer que a gente tem, por exemplo, no empreendimento padrão médio. Agora, tem uma dificuldade, né, Marcelo, aí. Porque no Minha Casa Minha Vida, o preço de venda está travado. Você não consegue vender por mais. Você pode melhorar o empreendimento o que quiser, você vai vender pelo mesmo preço. Do que vende lá na periferia. Qual foi a sacada que vocês tiveram para conseguir ganhar dinheiro fazendo isso? Trazendo ele para um lugar mais nobre. Então, a gente conseguiu viabilizar Minha Casa Minha Vida em um lugar mais nobre da seguinte forma. Comprando o terreno mais barato. E por quê? Onde conseguiu isso? Por que a gente conseguiu isso? Por dois motivos. A crise... Ah, compraram na crise. Compramos na crise. E além de comprar na crise, a gente usou zoneamentos. Porque, assim, aqui tem o plano diretor, tem o zoneamento que fala o que cada região pode construir. A gente, estrategicamente, conseguimos colocar em regiões onde o zoneamento favorece e a gente consegue viabilizar o terreno. E o que é bacana falar? Que a gente está com mais ou menos uns 300 a 400 milhões de pipeline, de VGV, de terreno comprado em Minha Casa Minha Vida em lugar nobre. Então, por exemplo, hoje eu estou com o terreno comprado em Perdizes para colocar Minha Casa Minha Vida. Eu não conheço Minha Casa Minha Vida em Perdizes. Então, acho que a gente vai ser percursor. A gente vai ser um dos primeiros. Então, a gente conseguiu colocar em vários lugares no... Barra Funda. A gente está conseguindo... Mas Barra Funda, a gente conseguiu, numa região da Barra Funda, nobre, nobre. Padrão Médio, conseguir encaixar empreendimentos em Minha Casa Minha Vida. Bacana você estar usando essa tradição da empresa de saber escolher a localização. Você disse que é o ponto que o teu cliente já te conhece. Juntando também com outro ponto forte que vocês têm, que é saber construir. Que é outro ponto que você monta as certificações. Pegaram esses dois pontos de localização e construir. E foram buscar um novo mercado que vocês não tinham experiência ainda. E conseguiram fazer funcionar, buscar, aliar a inovação com a tradição. E a concorrência dessas empresas que abriram capital, são várias. São mais de 10 empresas de capital aberto só em São Paulo, competindo aqui. Mais agora, 4 ou 5 que vão fazer follow-on, captar dinheiro, que são muito capitalizadas. Como é que você, com uma empresa tamanho médio, grande, já que está crescendo, mas compete com uma empresa que está tão capitalizada? Então, essas empresas de capital aberto, o que elas chegam a atrapalhar? Em relação, como elas são bem capitalizadas, elas começam a comprar muito terreno. E elas têm uma obrigação de colocar esses terrenos, esse VGV no mercado. Elas começam a aumentar o valor do terreno. Mas eu, em vez de achar isso uma desvantagem, acho isso uma vantagem. Por quê? Porque eu tenho uma empresa que eu não tenho obrigação com ninguém. Por exemplo, eu não tenho obrigação de colocar VGV no mercado. Eu sim quero colocar VGV no mercado, mas eu quero colocar VGV no mercado se tiver condição. Então, se o mercado for favorável, assim, eu não vou colocar VGV no mercado, por exemplo, numa crise porque eu tenho obrigação com os acionistas, ou porque eu tenho um custo fixo alto, não. Então, hoje, como que a gente trabalha? Com o custo fixo baixo e, assim, estamos com o papel de terreno muito alto, só que a gente só vai fazer isso acontecer na hora que o mercado for propício para isso. Então, isso para a gente, a gente acha até uma vantagem, porque a gente não tem uma obrigação. A gente vai fazer quando deve ser feito, a hora que deve ser feito. E não por pressão externa, a lei é a gente. Você vai com o vento a favor. Vai quando tiver o vento a favor. A parte financeira, dois pontos aqui. Você compra ou permuta o terreno? Então, normalmente, essa pergunta é complicada. Tem terreno que a gente compra, que a gente paga em dinheiro, e terreno que permuta. Qual que é a vantagem da permuta? A vantagem da permuta é que a gente consegue pagar mais para o proprietário e para a gente entrar como preço de custo. Só que, assim, eu falo, permuta não é que você não paga o terreno. Então, a conta tem que ser muito bem feita, porque, no final, você vai ter que entregar permuta. Você ganha um pouco de tempo, né? Você não desencaixa o dinheiro no início. Um grande número de dinheiro, 10%, 15% do custo do empreendimento é o terreno. Você não precisa pôr esse dinheiro no início e ficar esperando a obra ou melhorar o mercado, com o vento a favor, como você falou, né? Quando você compra em dinheiro, você já pôs uma parte do dinheiro e já está com esse custo financeiro correndo, né? Sim. O custo financeiro já estava correndo. Quando os juros estavam altos, se pega nosso histórico de juros, era difícil algum negócio ficar em pé pagando o terreno em dinheiro. Exatamente. Por isso que as empresas que abriam capital no passado tiveram muita dificuldade. Elas buscavam muito fazer o VGV, como você disse, compravam os terrenos e, com isso, caía demais a taxa interna de retorno. O lucro mesmo do empreendimento, né? Então, por isso que eu te perguntei isso. Vocês permutam ou compram. E a outra pergunta, vocês constroem com dinheiro, obra financiada, com sócios ou dinheiro próprio? A gente constrói normalmente com financiamento bancário. E isso é importante, é bacana falar, porque no Brasil, quando os juros estavam altos, o funding para a construção era basicamente SFH e FGTS. O que está acontecendo no Brasil, que é muito bacana, está começando a entrar outras formas de financiamento. Que nem, por exemplo, agora a Arquiplan fez um CRI de R$29 milhões. Um certificado de recebível imobiliário, que é você vender recebíveis que você tem em carteira, você adianta recebível a valor presente, é isso, né? Isso. Na verdade, não era nem recebível em carteira, era obra que a gente estava terminando. Tá. Por quê? Porque agora, com juros, nesse patamar, faz sentido retabilizar. Quando os juros estavam muito altos, o investidor não queria saber de colocar, não é que não queria saber, mas assim, era muito menor a quantidade de investidor que queria estar no mercado imobiliário, porque não fazia sentido. Então, também era muito caro, também. Não está pegando os teus recebíveis e adiantando? Como que é esse teu CRI? Não, na verdade, esse CRI era um pouquinho mais complicado, realmente é recebível esse CRI que a gente está adiantando, mas a gente colocou um pouco de estoque e a gente fez com isso um CRI. E o que a gente está enxergando? Que vai ter muita forma de capital para entrar agora. Outras formas de gerar dinheiro para poder fazer a produção e aguentar uma crise, se for o caso. Então, assim, a gente hoje estava, a gente estava basicamente pegando dinheiro para construir do quê? Dos grandes bancos. Tá, financiando, pegando dinheiro emprestado. Financiamento, emprestado, financiamento. Só que agora a gente está enxergando, por exemplo, ainda no Brasil, fundo imobiliário, ainda está muito pouco. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse valor é um trilhão de dólares. No Brasil está 55 bilhões. É baixíssimo, né? Apesar de ter bastante fundos já, apesar de estar na moda, muito investidor, o valor que tem em fundo imobiliário, perto do mercado, é muito, muito baixo. Ainda mais em incorporação, não tem quase nada, né? Tem alguma coisinha pequena, TG Cor, algumas outras operações, mas coisa pequena. E com relação a essa parte do mercado, né? Você está sempre, como incorporador, olhando para 5 anos, 10 anos para frente, né? E a mudança que vem nos últimos anos é muito grande, porque agora baixou muito a inflação, baixou muito os juros. E a Caixa e outros bancos estão financiando agora com o IGPM, com a inflação, tiraram a TR da equação. E ontem até saiu uma nova matéria da Caixa, que querem manter, como é em outros países, o valor fixo, né? Os juros, e sem correção por muitos anos, 30 anos. Como que está havendo essas mudanças de fontes de financiamento e formas de pagar? É, é histórico que quando caem os juros no mercado imobiliário, o mercado imobiliário decola. Então, eu acho que assim, que o mercado imobiliário no Brasil já está crescendo e vai decolar. Tá. Assim. É claro que assim, no Brasil, tinha uma demanda reprimida. Por quê? A gente tem um déficit habitacional de 8 milhões de unidades e até 2027 tem uma demanda de 9 milhões de domicílios. É mais de 1 milhão por ano. Fora a demanda que já existe, que não foi atendida, tem mais de 1 milhão de novas unidades necessárias por ano, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Tem essa demanda reprimida, só que o sujeito, ele precisa ter condição de comprar o apartamento. Então, assim, para ele ter condição de comprar o apartamento, o que ele precisa ter? Ele precisa ter um juros baixo, renda e trabalho. Ele precisa ter emprego. Ele tem que poder pagar aquela parcela, aquela parcela estava muito alta, porque o juros estava muito alto, né? E agora, caindo os juros, ele tem a chance de, se tiver um emprego, com a renda que tem, comprar um apartamento finalmente, né? É isso. Quer ver um exemplo? Quando o juros estava a 10%, caiu agora para 7%. Isso dá uma diferença de 25% na parcela, em torno de 25%. Então, por exemplo, mais ou menos, tá? Então, tudo é de cabeça. Por exemplo, um sujeito que pagava 4 mil reais uma parcela, a parcela dele caiu para 3 mil reais. Isso viabiliza ele comprar uma unidade que ele não teria a chance de comprar no passado, né? Se tem uma renda de 3 mil familiar, ele não teria como comprar essa que custaria 4 mil. Agora, ele pode comprar. Então, muito mais gente vai ter acesso aos imóveis e tem que ter muito mais oferta, como você está falando aqui agora. Isso. E assim, o que é importante a gente falar também? Que o vento está a favor. Por exemplo, agora tem a portabilidade. Então, mesmo esse sujeito que pegou o financiamento... Caro, lá atrás? A 10%, ele consegue fazer uma... ou negociar com o próprio branco, que também é muito interessante. Às vezes, ele liga lá para o banco. Por exemplo, eu tinha um financiamento que eu liguei para o banco, o banco... De cara já se baixa. De cara já baixou. Sim. Ou ele pode ter a portabilidade. Então, assim, com isso... Quer pegar de um banco... Eu comprei com o banco A, juros tal, vou no banco B, negocio uns juros melhores e faço a portabilidade desse banco para o outro, é isso, né? Para o outro banco. Tá. Marcelo, está ótimo. Está acabando o nosso tempo já aqui. Quem quiser pegar mais dados da Arquiplan, Arquiplan com Q-U-E, né? Arquiplan.com.br. Deixe um recado final aí para o nosso investidor, nossa investidora. Então, eu acho que os ventos estão soprando a favor para o mercado imobiliário. Então, acho que assim, que vale a pena agora investir no mercado imobiliário. E o que é bacana? Por exemplo, investir em empresa séria. Então, olhar a empresa que vocês estão investindo, ver se ela tem know-how, se ela já faz isso. E assim, o mercado imobiliário agora, assim, é a bola da vez. Então, a gente aconselha e fala a todo mundo que vale a pena entrar no mercado imobiliário, que nem usando um pouco da tradição, da empresa, dos 68 anos, falando um pouquinho. Por exemplo, desde a época do meu avô, tijolo é tijolo. Por exemplo, isso é até engraçado contar uma história rápida. Por exemplo, meu avô, quando ele ficou mais velho, sobrou o dinheiro que ele tinha juntado a vida inteira. E assim, o que sobrou mesmo para ele no final da vida dele, foram os imóveis que ele tinha. Então, assim, eu hoje, tudo o que eu construo, tudo o que eu faço, fico com parte para a minha carteira pessoal. Porque eu acho que o mercado imobiliário ainda é uma boa forma de investimento, óbvio. Tem que saber, tem que se informar, tem que ir atrás. Mas o mercado imobiliário é uma boa forma de investimento e tem várias bandeiras de entrar no mercado imobiliário. Desde fundo, ou de comprar direto o tijolo, alugar. Então, o recado que eu dou para o pessoal é o seguinte. A gente está com uma demanda reprimida, o preço do metro quadrado caiu bastante, ainda não subiu o que deveria subir. Então, a gente aconselha para o pessoal aproveitar esse momento, aproveitar esse vento a favor. E já que está vendo o cavalo passar selado, subir em cima, porque vale a pena entrar no mercado imobiliário agora. Muito bem colocado, Marcelo. Você tocou no assunto, a gente escreveu o livro, o lucro com imóveis. E a base do livro é uma experiência que tem na nossa família também de mais de 100 anos. E o que eu pude ver nesses meus 50 e poucos anos foi que o que ficou para a família, para não a nossa, todas as famílias que eu conheci que conseguiram se suceder ou se aposentar, são os imóveis, a renda dos imóveis. Da nossa geração para trás, quem tem renda é quem tem imóvel. E talvez daqui para o futuro tenha outras formas de investimento, mas o imóvel é o imóvel. E o resumo do livro é as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem é gerenciados, gerando renda por gerações. Por que eu falei isso, as pessoas e os negócios vêm e vão? Porque nesses imóveis que eu vejo que ficaram, as pessoas como seu avô, meu avô, meu bisavô, meu avô já foram infelizmente, mas os imóveis ficaram. E os inquilinos também já entrou e saiu uma série de inquilinos, mas tem hoje lá no inquilino do gerando renda. Então, muito bem colocado, concordo em número e gênero de grau aí com você, que esse livro é teu. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Está sempre aberta a porta para você, para o teu irmão. Parabéns pela família toda aí, pela equipe, uma grande empresa que está indo a passos largos para o futuro. Muito obrigado, Ricardo. Está legal. E pessoal, agradeço demais vocês aqui, relembrando aqui, tem esse curso que é o livro, o Lucre com Imóveis, que fala todo o fundamento do mercado imobiliário, as formas de investimento. Tem 36 tipos de negócio imobiliário, com os pontos positivos e negativos de cada um, e nos pontos negativos, como superá-los. Então, espero que você possa ver. Tem o e-book gratuito também no Infomani, tem o curso gravado de 10 horas, paga lá em 5, 10 parcelas. Espero que você possa fazer esse investimento e ter um bom retorno de seus investimentos imobiliários. A gente também tem o Construcast, que é o podcast do mercado imobiliário. Hoje está saindo o 13º episódio, que é com o Caio Bonato, que é o CEO da Tec Verde, que revolucionou o mercado, industrializou o mercado. Mas tem 13 entrevistas já, desde o Dr. Edir Horn, tem o Alexandre Franca da Vitacom, tem o pessoal da Brookfield e tantas outras construtoras imobiliárias, incorporadoras, que construíram o mercado e vão continuar lançando toda semana um desses episódios. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Também o MBA em Real Estate, que está começando agora, dia 7 de fevereiro, no IBMEC. Quem quiser ter mais informações, manda um e-mail para nós aí. Nosso site é o ricardoreis.me. E no YouTube, no Lucre com Imóveis, você consegue ver essa entrevista com o Marcelo hoje e todas as outras 59 entrevistas, que hoje é número de 60, né? Para poder ver com quem está construindo o mercado aí, como é que funciona o negócio e como que você pode tirar mais dinheiro desse mercado de tijolo ou de fundo imobiliário. Tá legal? Tenha uma ótima semana. Semana que vem temos mais. Um grande abraço.